Já casquendo ela, certo? Vou ir na rua Vou cortar assim, ó Olha só, pessoal, beleza? Vou chamar uma pessoa aqui pra pedir uma coisa pra vocês, ó Filha Vem cá, dá uma mensagem pro pessoal aí Oi, gente Se você não se inscreveu no canal ainda Desde o final do vídeo Se inscreve aí agora Quero você ver Eu quero você apertando essa mão aqui Um like, eu quero ver Eu quero ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL